Muito bem, agora o Tony vai ficar atento, porque vem o Bill. Recebe lá pelo lado esquerdo, avança o Bill, o passe para o Vitinho, linha de fundo, cruzamento, bola no travessão, de cabeça Vinícius, Tony! Essa bola quicou, bateu no travessão, que susto levou o Guarani! E responde o time da casa, com o Bruno José, tá aí o Isaac, que entrou no segundo tempo. Já encontra o Bruninho pelo lado esquerdo, devolução com o Isaac, marcação do Gustavo com ele. É arremesso, favorece o Guarani. Que chance perigosa teve o Sampaio Corrêa. Vamos ver de novo, olha aí, o Bill trabalhando ali pelo lado esquerdo, encontrou o Vitinho, o cruzamento e o chute. Ela bate no travessão, volta fora do gol, depois o Vinícius pegou o fraquinho, né? O que que dá a bola?